O policial aposentado reage a tentativa de assalto agora à noite, aqui na Zona Norte. Os dois suspeitos foram presos. O subtenente da PM é aposentado há 10 anos. Nessa madrugada, ele voltou às atividades na região da freguesia do O. Quando chegava em casa, foi surpreendido por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto. Os caras manobraram a moto, já estava em cima com a arma apontando a minha cabeça. Perdeu, perdeu, perdeu. Só deu tempo eu deitar no banco e tentar sacar a minha, um deles se jogando quase dentro do carro para tomar a minha arma. Como anda armado, o homem de 57 anos reagiu ao assalto. Ele não atirou para matar. Se eu quisesse ter abatido ele fatalmente, eu teria feito e não fiz. Atirei na perna justamente só para a defesa minha, porque o outro estava com a arma apontando para mim. Depois dos disparos, um dos suspeitos acabou baleado, o outro não. Os dois tentaram fugir a pé. Eles foram localizados rapidamente pela polícia militar, que foi chamada pela vítima. O suspeito baleado foi encaminhado a um pronto-socorro e já teve alta. Os dois já tinham passagem pela polícia e novamente foram presos. Na delegacia, segundo o policial aposentado, familiares dos criminosos pediram perdão. Ah, perdoo, perdoo. Perdoa, porque a palavra que eu prego é o perdão. Perdoa, porque a palavra que eu prego é o perdão. Perdoa, porque a palavra que eu prego, eu pego é o perdão.